Viga, viga, tu não sou. Eu quero o João Pimborgo. Exatamente. Eu vou ver se eu pegar daqueles outros e com força. Olha aqui. Eu tô com certeza, tá legal a sua câmera? Vamos, vamos, vamos. Alô? Alô, com quem eu estou falando, por favor? Com quem eu estou falando primeiro? Ah, o senhor tá falando com o João, viu? Que, João? É da casa de Letícia, é? É. Ah, eu digo, não preciso, eu vim mais não, viu? O quê? Eu digo, não preciso, eu vim mais não. Vim pra onde? Não preciso, eu vim mais não pra cá não, viu? Vim mais não. Pra cá pra onde, meu filho? Não sei quando eu vim hoje, pra cá. Pra onde? Aqui pra cá, já tu disse que ia vir aqui me dar um banho, lavar meu chuvaco, meu imbigo, os cachos de coco e tudo. Pois vai tomar banho com água quente, vagabundo. Ah, se for pra ser desse jeito, não vim mais não, que eu não quero, né? Eu só vim lá, não sei não. Não vim mais não, seu freio safado sem vergonha. Próxima vez que tu ligar pra minha casa, eu vou mandar a policia aí até em tua casa, entendeu? Ah, se tu não vim, pra que tu marcou? Eu marquei nada com quem, seu vagabundo sem vergonha. Ah, vagabundo ou não? Vagabundo mesmo. É vagabundo. Sem vergonha mesmo. Próxima vez que eu ligar pra minha casa, eu vou chamar a policia pra ir até a tu, viu? Não sei mais não, viu? Eu não sei se tu muçaba. Não sei se tu muçaba, mas meu telefone tem identificador de chamada. Vai dar banho mesmo no meu jumento? Não, não, não. Pode desligar a pessoa na máquina pra não te aprender não, porque tem assim, ó. Vai tomar banho com o sabão dele. Ai. 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 Ai.